Nova reunião de Câmara, novas decisões. Dos assuntos previstos no período da ordem do dia, destaca-se a aprovação da atribuição de bolsas de ensino superior a sete alunos residentes no Conselho. Neste âmbito de apoio aos nossos estudantes e às nossas famílias pampelhosenses, a Câmara Municipal volta outra vez a ter o apoio aos estudantes da Pampelhosa da Serra que entraram no ensino superior e, portanto, tivemos sete candidaturas, candidaturas essas que vão ser apoiadas entre 1.100 euros a 1.600 euros e é pelo menos um sinal que a Câmara Municipal também dá a todos esses jovens que agora ingressam no ensino superior, que também estamos ao lado deles e das famílias para os ajudar nestas primeiras despesas que têm, que são as maiores, no primeiro ano, com propinas, com casas, etc. É um apoio que a autarquia concede desde 2003 e que continua a vigorar. Ainda na sessão, foi dado conta dos números preliminares do Regulamento de Incentivo à Recuperação do Edificado Conselho. Ao todo, foram 47 os processos apoiados pela autarquia. Felizmente, o impacto que pretendemos relativamente a este regulamento teve verdadeiramente força no território, porque foram pelo menos 47 processos de casas que foram avaliados para a recuperação dos telhados, janelas, portas, pinturas das casas. Este apoio irá manter-se para o próximo ano, estando cabimentado no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2024 a quantia de 250 mil euros. Recorde-se que este é um apoio financeiro a fundo perdido de até 50% ou até 5 mil euros para obras de habitação permanente, 50% ou até 2.500 euros para obras em habitação não permanente e 50% ou até 2 mil euros para demolições e remoções.